O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país está desenvolvendo novas armas que ninguém pode sequer imaginar. O portal Yahoo News afirma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um encontro na Casa Branca, afirmou que o país está desenvolvendo muitos tipos de armamento nunca antes visto. Temos uma enorme quantidade de armamentos em desenvolvimento. Temos armas que ninguém pode sequer imaginar. Algumas armas nós mostramos, outras não, disse Trump aos jornalistas presentes na assinatura de um acordo comercial com o Japão. O presidente ainda declarou que o país modernizou as armas nucleares e está construindo submarinos sobre os quais ninguém pode sequer pensar, afirma Trump. São geniais. Deus queira que nunca tenhamos que usar esses armamentos, mas estamos fazendo o que tem que fazer, disse Trump aos jornalistas. O que é isso? O que é isso?